O curso eu decidi fazer quando eu fui abrir minha loja, isso em 2018. Eu achei muito importante me qualificar antes de começar a trabalhar na bike dos clientes. Eu já mexia na minha bike há muito tempo, porque eu tenho uma história de atleta amador. Já cuidava da minha bike e eu sentia muita dificuldade de encontrar mecânico capacitado para trabalhar na minha bike. Sempre véspera de prova, precisando dar um trato, alguma coisa assim, e eu sempre acabava fazendo. Então por isso que eu procurei a Parquetoo, a escola, para me capacitar bastante antes de começar a trabalhar. Comecei em 2018, eu estive duas vezes aqui em São Paulo e ficaram alguns cursos faltando para eu completar. Agora que eu decidi viajar, aproveitei a oportunidade que eu estava passando por São Paulo e parei aqui para fazer a prova e finalizar o curso. Mudou muito. Antes a gente fazia modo improvisado, né? E aí passando aqui pela escola a gente começa a entender os métodos, conhecer o manual dos produtos. Isso faz muita diferença na execução do trabalho. Tenho um grande sonho que é trabalhar em alguma equipe profissional de ciclismo. Sou focado em bicicletas de alto rendimento, né? O lugar que eu posso chegar mais próximo disso é na Europa. Então eu decidi essa semana, estou indo. Fechei minha loja e estou indo para a Europa. Com certeza, me deu toda a base para trabalhar com confiança, né? Porque a gente precisa de muita confiança para trabalhar com bicicleta de alto rendimento, para não fazer bobagem. O método, o passo a passo, todo esse conhecimento que eu adquiri me capacita bastante. E a prática também que eu venho tendo aí nos últimos quatro anos fazem bastante diferença. Nos próximos dias, eu começo em Portugal a minha viagem. Já fiz alguns contatos em Portugal, mas eu acho que o mercado lá é um pouco mais devagar. E eu vou seguir andando até a Itália. Então eu vou de Portugal, passo por Espanha, passo pela França e devo parar pela Itália. Ou no meio do caminho, se eu encontrar alguma oportunidade. Aqui no Brasil já está muito bom, né? Então eu vinha tendo bons resultados com a minha loja, eu vinha tendo ótimos resultados com a minha oficina. Sempre cheio, sempre bem movimentado. Daria para ficar no Brasil tranquilamente, trabalhando nessa área. Mas como eu tenho um sonho maior, eu decidi ir atrás também desse sonho. Então se desenvolver em outras línguas e buscar trabalhar com equipes profissionais. Sempre tive ótimos retornos dos e-mails que eu mandei para lojistas e para empresas na Europa. Então o que me faltava era estar lá. Então eu acredito que nas próximas semanas a aventura vai ser grande. Os clientes ficaram chateados, né? Que bom, isso é um ótimo sinal. Mas todo mundo apoiou, todo mundo sabe que é um sonho grande. E eu acho que quando a gente tem um sonho, os amigos verdadeiros eles te apoiam. Eu comecei a pedalar a nível de competição com 12 anos de idade, isso faz bastante tempo. No cross-country olímpico, né? De lá para cá eu tive algumas pausas, principalmente na época da faculdade. Eu parei de treinar e depois voltei a treinar com 26 anos. E dos 26 anos até agora eu estou com 38. Sempre competindo, exceto em 2019 que eu sofri um acidente. Mas eu sempre me mantive nativa, sem grandes ambições de resultado, mas eu amo esse esporte. Eu amo a bicicleta e por isso que eu estou aqui trabalhando na área. Trabalhei no mercado financeiro durante 15 anos. Era a minha profissão e era a profissão que sustentava o meu vício da bicicleta, né? Em 2018 eu decidi abrir a loja e eu tinha como meta continuar trabalhando na instituição financeira, mas ter minha loja em paralelo, continuar trabalhando com a oficina em paralelo. E quando eu me aposentasse da instituição financeira eu planejava ficar só com a loja e a oficina. Mas em 2019 eu sofri um acidente grave de moto e a partir dali eu precisei me afastar da instituição. E ali eu tive um tempo pra minha cabeça, consegui refletir na minha vida. E aí eu vi a importância que é a gente seguir o que o coração manda. Então eu decidi encerrar minhas atividades na instituição financeira e me dedicar só ao ramo da bicicleta. Eu acho que foi uma sensação de dever cumprido, de mais uma etapa. Por um tempo eu achei que eu nem ia conseguir concluir esse curso, porque eu ia passar, viajar e talvez não ia dar tempo. Mas graças à escola aqui o pessoal me acolheu, me recebeu e me deu a oportunidade de fazer essa prova aí ontem. Então eu tô muito feliz de estar levando essa certificação comigo. Com certeza vai fazer diferença. É uma decisão muito difícil. A gente pensa bastante antes de tomar essa decisão. Porque, claro, o financeiro é muito importante, né? Pagar suas contas, mas ouvir seu coração em primeiro lugar. Parar o tempo pra pensar, avaliar todas as possibilidades, né? Isso é muito importante, fazer um pouco de razão e emoção. E seguir em frente, seguir os seus objetivos. Quando a gente faz tudo com amor, a gente faz com dedicação, o resultado financeiro ele vem, ele aparece. E foi isso que aconteceu pra mim. É óbvio, eu tava trabalhando numa instituição financeira onde eu ganhava 10 vezes mais do que eu tava conseguindo de resultado com a minha oficina. Mas isso não paga a felicidade que eu tava tendo.